Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu pitão. E hoje a gente vai aprender o básico da manopla de gelo no Spellbreak. Então deixa o like nesse vídeo e bora lá! A primeira coisa que a gente vai conhecer na manopla de gelo é o seu ataque básico chamado de lança de gelo. Carregue e libere um fragmento mortal de gelo. Carregar diminui a velocidade de execução, mas aumenta o custo de mana, a velocidade e o dano da lança de gelo e é auditível para os inimigos. É esse ataque aqui. Ele vai fazer um pequeno arco quando você lança, carregando você tem uma precisão um pouco maior e como ele tem mais velocidade, você consegue acertar ele sem precisar fazer um arco tão grande assim. Estão vendo esse rastro aqui de gelo? Isso daí é a habilidade número 1, level 1 da manopla de gelo. Entusiasmo congelado. Lança de gelo, deixa rastro de gelo. 150% de aceleração mais rápida nos rastros de gelo. Então quando você usa o seu ataque básico, fica um rastro carregando, obviamente o seu rastro vai ser bem maior. Se você atira para o alto, o rastro também fica no chão, tá? Então você pode utilizar isso daqui para andar mais rápido pelo mapa. Tem uma área fechando, eu vou correndo por aqui. Precisa se locomover com a sua equipe mais rapidamente. Utilize essa habilidade porque pode te dar uma vantagem. Agora a gente vai conhecer a segunda habilidade dessa manopla, que é o congelamento rápido. Resfria a área ao seu redor, reduzindo a velocidade dos oponentes dentro dela em até 50% em 1,5 segundos antes de congelá-los. A borda da área bloqueia projetas de fogo, vento e raios. Num raio de 6 metros. Que é essa habilidade aqui, ó. Lentidão. Depois congela o seu adversário. Então eu não vou nem dizer que essa habilidade aqui é ótima para quando você está a curta distância contra os adversários. Porque te dá uma segurança. Você pode chegar perto do seu adversário aqui, ativar essa habilidade. Ao mesmo tempo que você está dando lentidão nele e combando com outras habilidades de uma outra manopla, você pode esperar o congelamento para acertar o seu ataque no adversário. Agora no level 2, a gente tem uma melhoria na nossa lança de gelo. Estaca de gelo. Flutue no ar enquanto mira a nossa lança de gelo. Marque alvos enquanto mira. Então se eu estiver no ar e segurar o botão para mirar, eu vou flutuar durante 5 segundos e olha que o alvo está marcado também. Então isso vai te ajudar a ter uma estabilidade um pouco maior quando você estiver no ar. E também vai dar para marcar o inimigo aqui para o seu time observar, ver ali o que está acontecendo e te ajudar. No level 3, nós temos a Tundra. Imune a dano enquanto conjura o congelamento rápido. Duração do congelamento rápido mais 100%. Esse level aqui é bem interessante porque como você está jogando com habilidade de aproximação, se você chegar no level 3, a gente pode conjurar essa habilidade aqui e ganhar essa imunidade enquanto a gente conjura. Então se aproximar do adversário é muito melhor. E finalmente chegando no último level, level 4, Prisma de Gelo, que vai influenciar a nossa lança de gelo. Sobrecarregue por mais 0,5 segundos para 35% a mais de dano. Então a gente tem aqui o nosso carregamento da lança de gelo. A gente vai ganhar um pouco mais de dano se a gente sobrecarregar ela. Viram que teve um efeito na habilidade ali? Agora a gente tem aqueles cristais. Eu vou carregar ela aqui normalmente para vocês verem. Agora ela tem um dano aumentado. Vale lembrar também que a manopla de gelo tem 5 levels. O comum, o incomum, o raro, o épico e o lendário. Conforme o level vai aumentando, mais difícil de encontrar. Porém, mais dano e menos mana você vai gastar com essa manopla. Agora algumas dicas rápidas com a manopla de gelo. O ataque básico dela carregado é basicamente um sniper. Você consegue acertar o adversário se você tiver uma boa visão dele. Então é importante, caso você esteja um pouco mais longe, em média, a distância é longa. Você carregar esse ataque aqui, o que facilita muito você acertar o adversário. Muitas vezes também, quando você tem uma boa mira, você consegue utilizar essa dinâmica de estar no ar e ao mesmo tempo acertar alguns tiros no adversário. Então é importante você treinar bastante a mira. Sem falar aqui no rastro, que te ajuda bastante a locomoção pelo mapa. Muitas vezes o seu time está ali na área que vai fechar, vocês precisam chegar. Então utilize esse rastro aqui para poder se locomover mais rápido pelo mapa. E para finalizar, não esquece de deixar o like nesse vídeo. Tente utilizar a habilidade do congelamento rápido perto do adversário. Não precisa ser a uma distância colada no adversário. Mas é uma habilidade que tem esse congelamento em área. Pode ajudar bastante a sua equipe ou se você estiver jogando solo também. Chegar mais próximo do adversário. Não tente utilizar ela no ar, ao menos que o adversário esteja ali naquela mesma faixa que você. Tente utilizar ela mais quando o adversário estiver perto aqui no solo. Porque isso vai te ajudar bastante. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. São as minhas dicas rápidas de como utilizar a manopla de gelo. Em breve a gente vai ter algumas dicas mostrando combinações de elementos também. Então deixa o like nesse vídeo. Manda para o seu amiguinho que está começando no Spell Break. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, valeu e fui! Um abraço, valeu e fui! E aí Se inscreva no canal.